Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte Hoje nós vamos assistir aqui alguns vídeos que foram gravados com drones, tá? Algumas coisas aí que os drones conseguiram pegar que provavelmente não eram para eles terem pego, tá? Às vezes a pessoa subiu o drone ali para fazer outra coisa e sem querer conseguiu pegar alguma coisa ali Capturou alguma coisa na cena que não era para capturar, enfim mano A gente vai assistir esses vídeos juntos, quem preparou esses vídeos foi a produção Então eu não assisti ainda, vou assistir a primeira vez aqui com vocês, não faço ideia do que vai acontecer Então vamos lá Antes da gente dar o primeiro play aqui, eu queria pedir para vocês deixarem o like, tá? Deixa o like aí, porque vocês sabem que quando vocês deixam muito like no vídeo, eu sempre trago a parte 2 Sempre trago o próximo para vocês, então deixa muito like que eu trago outro desses para vocês Fechou? Estão combinados? Então bora começar esse negócio logo, 3, 2, 1 e vamos lá Homem pega drone pouco antes de atingir a água Mano, eu acho que eu já vi esse vídeo, velho Olha isso, o drone dele começou a cair Cair, só que tipo, meio que acabou na bateria Ele foi para buscar para o drone não cair na água Porque se o drone cai na água, ele estraga E olha isso, olha isso, olha isso Pegou Mano, o cara conseguiu salvar o drone A um milésimo de segundo antes dele cair na água, mano Olha isso, pior que tipo assim, a cena ficou tão legal Porque dá para ver certinho, parece que o drone está assim, acompanhando o cara Tipo assim, está pegando certinho o cara descendo, descendo, descendo Chegando perto, chegando perto, chegando perto Parece a gravação de filme, mano Olha isso Bum, conseguiu salvar Caraca Não, esse cara merece o drone que ele tem, mano Olha, esse é outro drone, ó O que é isso, mano? É um palhaço? O que é isso, mano? Olha isso Tem um negócio no meio da plantação, velho O que é isso? Correu Correu Mano É um palhaço E é no meio da plantação, velho Eu achei que era um espantalho, tá ligado? Porque estava parado Só que tipo, do nada, olha isso O negócio começa a correr, velho Olha lá Caraca Mano, que bizarro, velho Tá, esse outro aí é o que? O negócio está... Oxi É um urso, mano O urso correndo atrás do cara, velho Corre, meu filho Caraca, o cara está conseguindo correr mais rápido que o urso, mano Eu achei que o urso era mais rápido Todo programa que eu vejo Fala que o urso corre muito mais rápido que o ser humano Aí vai lá e esse urso aí correndo nessa velocidade, mano Pelo amor de Deus Caraca O drone deu uma... Deu uma espantada nele ali, vocês viram, né? Bora pro próximo aqui Ó Agora Esse aqui São algumas imagens que o drone conseguiu capturar, tá? Olha essa primeira imagem aí Tá vendo? Isso aí São fotos Que um drone conseguiu capturar no meio de uma plantação Olha isso Fotos que, assim Não foi o ser humano que criou isso, tá? Inclusive o drone foi levantado justamente pra tentar entender Por que que aqueles negócios apareceram Bizarro Mas bora pros vídeos que são mais interessantes Ó Isso aí é a mesma coisa, mano Os caras estão dentro do carro Levaram o drone pra olhar um espantalho, mano Ah, véi Esse espantalho aí tá com o cara daquele... Daquele trem igual aquele palhaço, mano Oxe! O espantalho é vivo, mano Mano, eu não confio mais em espantalho, véi De verdade Olha isso A mão dele é toda de palha Só que, na verdade, ele... Ele não é um espantalho Caraca Não, deixa eu ver isso de novo, mano Deixa eu ver isso de novo, na moral Olha isso Eles, pelo menos, estão dentro do carro E levaram o drone até o espantalho Eles devem ter visto o espantalho mexer de longe Por isso que eles foram bem de pertinho o espantalho Pra ver, tá vendo? Só que aí do nada, mano O espantalho percebeu que eles... Perceberam que o espantalho mexeu, entendeu? E aí o espantalho... Olha isso, velho Mano Mano, isso é bizarro Olha, olha Ai Meu Mano, por que esse espantalho fica vivo desse jeito, velho? Os espantalhos de hoje em dia são todos assim, será? Hoje em dia ainda usa espantalho, pra falar a verdade? Caraca, mano Tá, vamos pro próximo videozinho de drone aqui, ó Esse aqui, pelo visto, ele tá filmando aqui uma energia eólica, né? Uma energia... Esse cataventa aí, ó Eu não sei como é que chama... Não, mentira, tem um cara ali em cima Pegando sol, mano Ô, velho Mentira, você tá falando sério? Olha isso, mano O cara tá nitidamente pegando solzinho, ó Aí o drone foi ver e ele ficou bolado, filho Ele falou assim O que é que foi? O que é que você tá me olhando? Olha lá, o cara tava deitadão ali, mano Caraca, velho Olha lá, o cara O que é que foi, senhor? O que é que você tá me olhando aí, velho? Me deixa em passo Me deixa pegar um solzinho aqui, matinar uma vitamina D, tá ligado? Que isso, mano Não, sério Isso foi a coisa mais aleatória que eu já vi De verdade Mano, imagina O cara subiu o drone Pra olhar ali Aquele negócio Aquela hélice E do nada veio um cara, mano Sendo que a intenção nem era ver um cara, tá ligado? Quem imaginar que ia ter um cara ali em cima, mano? E olha lá, tem uma escotinha ali Pelo menos ele subiu Deve ter uma escada por dentro, né? Ele foi até ali em cima E deitou Olá, vou deitar aqui Quero tomar um sol E é isso Minha vai me tirar Tá ligado? Tá, nesse aqui o drone tá filmando o quê? A floresta amazônica? Não, esse aqui tá parecendo um pântano, né? Tipo, com água mais escura Uma água... É o drone que tá filmando essa onça? Caraca! O drone tá filmando uma onça, mano E pior que a onça parece que tá indo pra pegar o drone, tá ligado? Ela meio que tá chegando de mansinho Olha isso, mano Da hora Da hora Não tem um desfecho, não Pelo visto, a onça não foi pra pegar o drone, mano Só tava filmando e aí do nada, mano Conseguiu flagrar uma onça, mano No meio do mato, mano E você vê que não é igual gato, né, velho? Gato não gosta muito de água Mas onça, tigre, esses... Acho que só onça, na verdade Eles gostam muito de água Muito E eles são ótimos nadadores, inclusive Esse aqui é o seguinte, mano O drone, pelo visto Tava gravando o cara E o cara não queria ser gravado Que isso? Acertou o drone, mano Cês viram? Caraca, que mira boa, mano Olha lá Pronto, fi Já acertou o drone no ar Ninguém mandou ficar ficando com o território dos outros É ou não é, rapaziada? Já era Esse aqui já era, mano Vamos pro próximo aqui Esse aqui Caraca, mano Isso é num zoológico? É, é num zoológico Olha isso, mano Caraca O cara levou o drone no zoológico Pra ver os animais de pertinho E o... O chimpanzé conseguiu bater um galho no drone Olha isso Tava andando de boa Quando viu do nada o chimpanzé Bum Bum Pronto Derrubou o drone E, mano, depois Olha que bonitinho Chega o chimpanzé pra ver Tipo Que que é isso, mano? Que tava voando Que não é um inseto Eu nunca vi esse pássaro na minha vida, mano Por que que tinha um pássaro aleatório aqui em casa, mano? Vamos ver de novo? Mais uma vez? O cara realmente conseguiu pegar uma imagem da hora dos chimpanzés, tá ligado? Só que, tipo Provavelmente não pode fazer isso no zoológico, né? Ele não deveria ter feito isso Bem feito, né? O chimpanzé já foi Já meteu-lhe a galha Já caiu o drone E acabou, filho Pra pegar esse drone de novo Eu quero ver, viu? Só se o chimpanzé deixar Pra falar bem a verdade com você Só se o chimpanzé permitir que ele pegue o drone de volta Porque, mano, o chimpanzé pegou o drone ali, véi E deve desmontar o drone inteiro Tirar hélice por hélice, mano Enfim, mano Bora pro próximo Esse aí é o drone Que isso, mano? Que isso, mano? A mulher tá fazendo careta pro drone Nossa senhora, véi Bem feito, mano Olha lá, o drone tá de boa, viu, mano? A mulher foi fazer gracinha pro drone E já toma ali o tomo na água, mano Já toma ali o tomo na água, velho Vamos ver de novo, na moral Essa mulher deve ter ficado com tanta vergonha, mano Mas tanta vergonha Olha isso, mano Que ela Ah, eu sou zoeira Eu mandei língua pro drone Do nada, mano Ela simplesmente tropeça pra trás E cai na água, velho Olha isso Pum Já toma, mano Já toma, mano Mano, molhou inteira Molhou inteira E pelo visto, mano É nesses países aí pra cima Tipo os Estados Unidos e tudo mais Então provavelmente a água Devia estar um gelo Um gelo Porque Por que eles iam aquecer Uma fonte dessa, né? Enfim, mano Pelo visto A produção só colocou esses vídeos aqui Mas se você quiser a parte de dois Você já sabe o que fazer, né? Deixa muito like nesse vídeo Que eu vou pedir pra produção Preparar outros vídeos Pra gente assistir Porque eu gostei demais, mano Eu gosto demais desses vídeos assim De verdade Então é isso, mano Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra você não perder os próximos Que eu vou postar aqui pra vocês O canal da Natália também tá aí na descrição Se inscreve no canal dela Pra você não perder nada E é isso, mano Obrigado por assistir esses vídeos Hilarios aqui junto comigo Até o próximo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho